Sexta-feira, 12 de maio, 3 horas da tarde quase, 20 para as 3 aí, pesqueiro Recanto Fava aí, aí, Zé Carpinha, tá super feliz, né, vai liberar dedo duro no mês de julho, pode pescar na batida no dedo duro, na batida, tá, se for pego, jogando em cima do peixe, chasqueando, o que que a gente faz aqui dentro? Dá expulsa, né? Dá expulsa. Rapaziada, ele falou um negócio pra mim aqui, que ele vai querer pegar o chicão no dedo duro e rasgar o chicão, olha só que maldade, rapaz. O chicão não vai passar de julho ainda nesse tempo. O chicão saiu ontem, ontem, né, demos 3, 300 tons pro cara e mais 4 pesca. Então, a partir de amanhã, sábado, ela vai fazer o seguinte, quem pegar o chicão, quem pegar o chicão, o tamba de 22 quilos aí, vai ganhar mil reais e vai levar o chicão embora, tá? Então, traga uma caixa aí, ó, leva o peixe, venda o peixe pra algum pesqueiro esportivo aí, ó, beleza? Mas não, espera aí, aí é sacanagem, porque aí ele não vai tá mais aí. Mas ele pode durar dois meses. Mas então você tá fazendo sacanagem que o pescado é o que tá aí, então tinha que ser a partir de agora. A partir de agora? Mas você não sai agora nesses momentos. Aí o problema é seu. Então tá bom, então a partir de agora, 3 horas. Pega minhas caras que eu vou pescar agora, vou arrancar o chicão na boca agora. 3 horas da tarde, 12 de maio de 2023. Corra com o chicão na boca agora. Quem pegar o chicão, o tamba de 22 quilos que saiu ontem e ontem, vai ganhar mil reais e vai levar o peixe embora. Agora essa pessoa fala, ó, larga o chicão aí no tanque, deixa ele de enfeite, só dá os mil reais. Aí vai o critério da pessoa, beleza? Mas o peixe aí vale quase dois mil reais esse peixe aí. Beleza, rapaziada? Pesqueiro Recanto Favre, 12 de maio de 2023. E ó, vai liberar o dedo duro, ele vai sair atolado do pesqueiro. Também acho.